Música Eu vou Olha só onde só não apareceu É o fim da aventura humana É o fim da aventura humana Eu mando a Deus O dinheiro são os dois A Cate e Noé Só não só que eu adoro O quintal não disser É o fim da aventura humana E noé E noé O nosso amor Nos amarram Além do mundo E eu vou parar Vocinho como você E quando eu me acho Eu estou me sentindo Vem com isso eu vou cuidar A força dá me ver Meu amor Olha só onde o sol Não apareceu É fim Da abertura Humana Na terra Faço meu amor E lembro As canções Abra-te-no-é Um O que dá O que dá Eu já fiz Dois Eu já fiz Dois Não apareceu Em Dois 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 E quando eu me abro, eu me abro, eu me abro, eu me abro, eu me abro. Eu me abro, eu me abro, eu me abro. Eu me abro, 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 eu me abro. E em um bisa, um noção,ettoso eu não sei, meu coração tem dor, em sua vida, ele morre e me tornei, meu amor e tudo, meu coração tem læ starts me frстаточно, ele morre em sua vida, Amém. 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 Amém.